Música Vendo do... Vendo do Pé Eu também já fiquei ansioso de fazer funcionar E aí esse editor é novinho Você conhece, tem umas travinhas que vão aqui Você não tem ela Não tem Porque ele foi pra escapar também É, eu quero ver se eu arrumo aquela... A travinha que eu coloco é a... Você sabe que eu acho que dá até certo Se pegar um caninho e eu rasgar ele Isso, encaixar aí Ele já vai segurar Eu antigamente eu colocava arame mesmo É, dá uma voltinha É, aramezinho Ficou bonito essa porra, hein? Foi isso, cara Vou ligar ele já Vamos lá Aí, ó Abre assim, não puxa com isso Vai mais confortável, é? É, e o lugar que eu arrumei pra ele lá também é um borrachão Que vai ficar... Aí, ó Não, tá aí, a máquina chegando aí, ó É, vai ficar top demais Uma semana que vem ele já vai estar... Já vai estar cantando? Já vai estar no carro, ó Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Ó, vai escapar aí em cima daquele coisa azul lá, ó É É É Pode pôr até nessa posição mesmo, né? Flávio Vou brincar de lá Tá aí 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 É 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 Tá aí Eu estou chegando lá Eu acho que é isso aí Deixa eu ver se fica boa Vamos colocar já por cima aqui Você é louco, mas coube cego Olha que presente, cara Gente, da hora Obrigado A sua amizade E aquele negócio, cara Quando a gente precisa de você E é isso aí, galera Esse é o cara pra transporte O cara é de confiança Valeu, faz camudança Um abraço Obrigado Bom, faz um favor Por favor Pega todas as peças de carro Todas as peças do motor Pega tudo ali dentro Molinha Filtro Tudo 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 Isso Essa ferramenta A gente não está usando Pode tirar Aqui dentro Você é pra palma É Tudo aí Isso aí Não, não joga Pouco Conexão Pralha Ó Ó É Tem uma mais dessas aqui Ó Já não sei Não Isso aqui é Também é o que vai usar lá Isso aqui também, né, Adri? O que? É Eu vou experimentar Pra ver se Já E aí Fícil Vamos já levantar E trazer o manquinho Proxar o macaco Vai Atrás é o contrário Já Vai Tirado Ou não É Mas você pra lá Cuidado 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 Agora Abaixa Vem aí Abaixa Abaixa Vem mais pra frente Levanta Aqui Um pouquinho mais pro lado do Ricardo Muito Foi muito Levanta Peraí Vocês estão Vocês Escorregaram A espuna Levanta ele um pouco Agora Abaixa Abaixa Um pouco mais pra lá Aí Abaixa É isso Exatamente Agora Vamos levar o macaco Agora você traz o macaco Eu inquilinei ele aqui E ajudei ele a trazer o macaco Ele tá com uma perna só Eu levo Eu levo Eu levo O que você guia lá Eu chutei a fumadora Eu chutei a fumadora Dá um macaco e alinhar ele E empurrar aqui É Empurrar aí Pra cá E aí E aí E aí O que é isso? Pega a outra máquina também, que ela está com o flap. E aí os caras falam, não é plug and play, plug and play, tudo no Fusca é plug and play, olha aí. Eu vou ter que botar assim, então eu vou sair daqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Realmente, como é que tá? O alinhamento dos parafatos. Tá certo, então é só vir pra frente. Agora, Rick, vai na posição que eu tava. Tô! Vai cair isso aqui, Rick. Vai tentar meter no pé. Peraí, o... Não, meter no pé aonde? Ah, no tripézinho aqui. O que foi? Ô, pai, você vai levantar mais um pouquinho. Vai pra frente, devagar. Vai pra frente devagar, levanta mais um pouquinho. Ô, Adri, o motor tá meio assim, ó. Não, tudo bem. Ó, agora vai pra frente. Abaixa só um pouquinho. Passou. Só um tetequinho. Abaixa? Peraí. Devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Eu não tô vendo aí. Vai, eu te falo. É que ele não começa, né? Consegue ver daí? É esse macaco tá... Já deu. Peraí, vai pra trás. Porque o macaco tá apoiado... O motor tá apoiado no câmbio, no eixo piloto. Puxou pra trás, aí. Peraí. Agora abaixa um pouquinho. Só um tetequinho. Deu. Parou? Vai pra frente. Vai pra frente. Vai, menino, da frente. O macaco? É. Peraí. Peraí. Peraí, vai se comer. Tá vendo? Ó, Adri. Se você vier aqui, ó. Ó, Adri. Não aí. Peraí. Não, não vai. O brome. Aí. É isso mesmo. Agora é o seguinte. Abaixa. Mas puxa o macaco pra trás. Peraí. Só de eu puxar ele já vai subir, entendeu? Calma. Então, mas eu não quero que ele suba agora. Eu quero que ele... Peraí. Desça, porra. Agora tá muito alto. Pode sair daqui, ó. Aí. Parou, parou, parou. Eu aparei. Ali, ó. É só empurrar. Parou o ralho. Só você também. Vou empurrar? Deu. Parou. Tá no ar. Me dá as porcas 17 ou chama 17? Ó, cuidado. Fica aí embaixo. Deu 17, chama 17. Lá. Já tá no chão. Já tá no chão. Já tá no chão. Já tá no chão. Bom, filmou um monte de merda aí. Que isso é. Filmou um monte de merda. Não, não é corta. Isso aí é coisa que todo fusqueiro... Corta. Todo fusqueiro vai passar. Colocou o motor de Kombi no Fusca... Foi lá. Vai ter problema com ele. Já tá ali. Você acha que não? Eu não. A Kombi é igual o Fusca? Eu acho que não. Eu acho que é bem diferente. Se você quiser um soquete. Se você quiser um soquete, eu posso ir pra cá. Não cabe. Não. Achei que você ia falar um sorvete. Eu vou no posto lá buscar um sorvete. Gostaria também. Não seria uma má ideia. Sorvete? Você não pôs nem oito pau. Oito reais. Eu sei. Não, eu sei. Ô, André. O escapamento ficou maravilhoso. É, uma coisa. Deixa eu ver como é que ficou. A torneirinha. A torneirinha ficou ótima aqui, ó. Não, mas veja onde vai entrar. Vai ter que fazer uma curva. Não. Então, mas a mangueira que vai entrar é... Ela tá indo da esquerda pra direita? É essa aqui, ó. Ah, ela já tá na... É, é por isso que eu falei pra colocar aqui. Porque eu vi do outro lado e falei, tá aí lá. Eu pensei que ela ia vir de lá pra cá. Não. Aqui ela tá perfeita. Então, mas tem uma mangueira aqui atrás. É a mangueira que tá vindo de lá. Calma, eu... Não, então, calma, calma. Calma que eu ainda vou ligar tudo dentro do carburador então. Calma. Fica calma. Eu preciso de mais luz aqui. Aqui. Põe pra baixo. Põe pra cima. Põe pra baixo. Tá mal melhorando aqui também. Vamos fazer uma live de passar porra. Isso tá proibido de encostar nos equipamentos. Tá proibido de encostar nos equipamentos. Vamos fazer uma, ó. Pode ir. Tá uma limpada na sua mão. Tá tudo bom, né? Mas... Pode ligar. Obrigado. Pode usar ainda? Ó, vou falar uma coisa Agora vamos começar a ligar as coisas Tudo que é adaptação Alterações Ou o buraco é mais embaixo Deixa eu passar a porra As ambulâncias Chuta a plaquinha pra cá Tá embaixo do carro, Rodrigo Me dá uma chave além daquele parafusinho lá do... Ó, tá ali, acho que um pouquinho Não, tá lá, tá ali É aquela primeira lá É isso Deixa eu ver É o seguinte Tudo que é modificação O buraco é mais embaixo, tá? Até pra colocar o motor A chaparia desse motor É de Kombi Isso daqui é um Fusquinha 7.3 Não encaixa Você tem que fazer uns recortes na chaparia pra ela poder encaixar O da Kombi é meio quadradona E o do Fusquinha é arredondado Então é isso aí Vai pensando que é mole não, que não é não É Adri Tá achando que é fácil É tudo limpo aí Mano, mas esse escapamento ficou louco assim Gostou, né? Boa Colocou como eu queria Como eu tinha imaginado Eu queria ficar mesmo Eu gostei também Eu achei que bom Legal Eu só seguro esses dois Fusquinhas Enquanto eu vou circular ali Eu vou soltar ali Esses dois Fus vão pra cá Que louco Ô, cara Eu vou fazer um Fusquinha Ô, senhor Viu como ficou louco o motor no carro? Esse contraste de coisa aí Coloca aí Enquanto eu vou fazer descoçada Tá Então, mais eu vou- scoring Eu vou vamos fazer